Após muitas reclamações por parte da população, a unidade sentinela aqui do município de Rolim de Moura, que atende os casos da Covid-19, tanto quanto a exames como encaminhamentos para o tratamento, está procurando se readaptar para atender melhor a população. Eu como servidora pública, eu tenho a dizer para vocês que a saúde já tem tomado muita precaução, tem orientado, tem feito uma grande demanda. Hoje eu estou aqui na sentinela também como paciente, não como servidora, mas como paciente para ser atendida. Está de parabéns aqui a sentinela pelo atendimento. Tenho observado que não tem nenhuma aglomeração. O número de pacientes aqui é bem pouco, está bem reduzido. E eu creio que se Deus quiser, essa pandemia, cada dia que passar, ela vai se reduzir cada vez mais. E como eu estou aqui hoje como paciente para ser atendida, eu espero que os outros pacientes tenham o mesmo sucesso que eu. E também nós temos outro atendimento que já é parte de internação, parte da coleta dos exames que eu fiquei sabendo hoje, que é uma parte recolhida às 10 da manhã e a outra às 15 da tarde. Eu creio que esses horários é devido, sim, à demanda também e também à questão dos pacientes que vêm de outros municípios ou que vêm mesmo da cidade, que tem dois períodos para ser escolhidos. Isso facilita muito para nós como paciente. Então, hoje como paciente, eu quero parabenizar aqui a sentinela pelo atendimento e pelo carinho que os funcionários, os servidores, têm se demonstrado e têm feito o melhor para a nossa população. E meu, muito obrigada. Parabéns a vocês, da imprensa, que têm procurado saber a realidade. Mas hoje, olha, eu estou aqui vendo aqui com os meus olhos a organização, a capacidade, o carinho e tudo que está podendo ser feito, o nosso município tem feito aqui. Margarida nos conta ainda que muitos estão confundindo se adaptar à pandemia com a falta de responsabilidade quando se fala de prevenção. Principalmente a vida noturna, que tem deixado muito a desejar. Isso é preocupante para os jovens que estão aí nos estabelecimentos abertos. Não é que eu sou contra os estabelecimentos abertos, mas se precaver mais, porque isso aí acaba trazendo para dentro da nossa casa. Então, nós temos que nos precaver mais. E Rolim de Moura hoje era para estar com um número menor de casos. Mas eu creio que se conscientizar, as pessoas se conscientizarem e também fazer a nossa parte, posso ter certeza que logo, logo essa pandemia vai passar.